Não sou capaz, também não sou perfeito As minhas mãos revelam meus defeitos Mais uma vez me encontro de joelhos Sem entender por que errei Eu sigo em frente e vou Eu aprendi que em Deus há esperança De me tornar a sua semelhança O Senhor me ajudará a me estragar Preciso enxergar, amém Preciso alcançar Minha fé Me faz mover montanhas Me faz voar Bem alto como as águas Eu sei que muito ainda lutarei Mas no Senhor eu me renovarei Eu vou Eu vou Difícil é saber que estou distante E caminhar sem medo de ir adiante O Senhor me ajudará na estrada Eu posso enxergar, amém Eu posso alcançar Minha fé Minha fé Minha fé Me faz mover montanhas Me faz voar Me faz voar Me faz voar Bem alto como as águas Eu sei que muito ainda lutarei Mas no Senhor Mas no Senhor eu me renovarei Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Minha fé 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 Minha fé